Música Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei apresentado pelo deputado Heliomar Coelho, que destina recursos do Fundo da LERJ para ajudar municípios afetados pelas fortes chuvas que estão em estado de calamidade ou emergência reconhecidos. Os municípios de Paraty, Angra, Mangaratiba, Nova Iguaçu, Belforrocho e Mesquita vão receber R$ 5 milhões cada. Já os municípios de Miguel Pereira, São Francisco de Itabapoã, Rio Claro, Paraíba do Sul, Santa Maria Madalena, Sumidouro, São João da Barra, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Barra do Piraí receberão R$ 2,5 milhões. No total, R$ 55 milhões sairão do Fundo da LERJ. Quando você tem, por exemplo, uma política pública para encostas, o tratamento das encostas para evitar o desbarrancamento, quando você tem uma política pública de meio ambiente, quer dizer, tudo isto, a ausência, provoca, aumenta e torna mais denso por conta das intempéries, principalmente chuvas, né, torrenciais, e aí realmente vira calamidade. Pelo menos nós da Assembleia Legislativa, num gesto de compreensão da importância de socorro, às vezes cidades cujo executivo não tem recursos quase para nada, então eu acho que foi louvável a iniciativa nossa e louvável a iniciativa exatamente de aprovação por parte dos parlamentares desta casa. Durante a sessão ordinária, os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelo deputado Jair Bittencourt, que cria o programa estadual Primeiro Aleitamento, onde profissionais da área da saúde deverão acompanhar o primeiro aleitamento do bebê, esclarecendo as mães sobre o modo correto de amamentar, o posicionamento ideal e as formas de adaptação entre mães e filhos. O acompanhamento será feito dentro de hospitais e clínicas conveniadas com o Estado que realizem partos. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Um programa de prevenção e tratamento de doenças vasculares dentro das unidades públicas de saúde do Estado pode ser criado com o objetivo de divulgar e informar pacientes, através de cartilhas e panfletos, sobre a necessidade dos cuidados e o acompanhamento para a prevenção das doenças vasculares. A proposta apresentada pela deputada Tia Ju foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Instituições de ensino superior do Estado podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados residentes no Rio de Janeiro. O texto também prevê que a Escola do Legislativo da LERJ ofereça apoio aos refugiados com cursos de língua portuguesa e programas de interação cultural. As instituições de ensino superior poderão ainda criar bolsas de auxílio próprias para esses estudantes. Já a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, deve ser autorizada a conceder linhas de financiamento específicas para os alunos refugiados. A matéria dos deputados Valdeque Carneiro e Dani Monteiro foi aprovada e segue para análise do governador. Estou muito feliz hoje com a aprovação desse projeto que traz para dentro das universidades o debate da necessidade de vagas para esses que vêm para o nosso país pedindo asilo humanitário, pedindo refúgio da guerra, da miséria, da fome. Então, é para nós muito importante, para fortalecimento da nossa democracia, a aprovação hoje desse projeto. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram a indicação de José Antônio de Melo Portela Filho para exercer mandato de quatro anos como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenersa. Engenheiro mecânico formado pela PUC-Rio, com pós-graduação em gestão pública, José Antônio de Melo foi indicado pelo governador Cláudio Castro, através de uma mensagem encaminhada à LERJ. A indicação foi aprovada aqui em plenário, com 44 votos favoráveis, um voto contrário e 13 abstenções. Eu sou funcionário público há 40 anos, passei por diversos cargos na administração e estou tendo uma carreira, um final, uma carreira de 40 anos, coroado com esse papel que é de extrema importância, principalmente nesse momento, no caso específico da Agência de Energia e Saneamento, com o novo marco do gás, com o novo marco do saneamento, a licitação das concessionárias de serviços de saneamento. Então, eu acho que o papel da agência hoje é fundamental e muito importante. O Estado do Rio pode ganhar um programa de combate ao racismo na gravidez. A proposta pretende assegurar que mulheres negras não recebam tratamento diferenciado no momento do parto, principalmente em relação à necessidade do uso de anestesias em procedimentos como episiotomia e parto normal. A realização de palestras em instituições de saúde explicando que grávidas negras não têm resistência superior à dor e também necessitam de amparo e a conscientização sobre a importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda também farão parte do programa. Assinado pela deputada Marta Rocha, o texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Quando apogamos aqui a questão do feminicídio, esse atendimento das vítimas da violência nesse momento pré-feminicídio, então tudo isso nos levou a identificar que, lamentavelmente, na área da saúde, no exercício da função de saúde pública, nós verificamos o racismo e também na questão do momento da gravidez. As mulheres negras sofrem muitas vezes com alegações vexatórias, quando reclamam da dor, quando há ausência de informação, quando há ausência de medicamento. Então, o que se pretende com isso é garantir que o racismo não se estabeleça no momento do exercício da saúde. Política estadual para desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais pode ser criada no Rio. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Renata Souza. O texto considera como comunidades tradicionais os territórios ocupados por indígenas, quilombolas e caissaras. O objetivo da política é garantir direitos territoriais, sociais, ambientais e econômicos desses povos. A proposta recebeu 19 emendas e retornou para a análise das comissões. Nesse sentido, um desenvolvimento sustentável e como política pública apoia todo o processo, por exemplo, agroecológico, que esses povos tradicionais originalmente fazem. Para além disso, é uma política pública que garante o acesso à saúde, à educação e também ao reconhecimento de suas terras. É disso que estamos tratando nesse projeto de lei. Música Música